Será que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha Que te malia, né, que te malia Seu papai deixa você ser só minha Que te malia, né, que te malia Seu papai deixa você ser só minha Que te malia, né, que te malia Seu papai deixa você ser só minha E te maria, neném, e te maria Você ser bonita, tudo bem Mas você ser bonita Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando, meu te amo com você Será que você pode ser aqui?